E aí, meus amiguinhos, tudo tranquilo com vocês? Tudo sussa? Tudo filé? Como estamos? Tudo bom? Eita, meu Deus, mais uma live aqui, né? Multi-rede social. Estamos aqui pelo YouTube, estamos aqui pelo Instagram também. Então, mais uma live aqui para você, meu amiguinho, minha amiguinha. Vamos lá, vamos começar a nossa historinha de hoje. Vamos fazer as questões da prova de 2022. Espero aí que esteja tudo bem com você. Vamos começar aqui com a nossa historinha. Hoje, cansado, quinta-feira, amanhã já é sexta. Já estou cansado, já sou um idoso. Sou idoso, já não tenho mais o ânimo. Então, é, quando está estudando. Agora só, só tranquilidade, só na maciota. Vamos lá fazer as questões. Vou fazer dez questões aqui com vocês, sem mais delongas. Vamos começar. Mas comece me dizendo, como é que você está, meu amiguinho? Como é que você está? Tudo tranquilo? Certo? Tudo tranquilo com você? Tudo ótimo? Tudo ótimo? Então, vamos lá começar a nossa historinha de hoje. Deixa eu aumentar aqui a tela e vamos embora. Diz assim, ó. Então, ele não tem febre e não tem leucocitose. Ou seja, ele não tem infecção. Ele não tem infecção, certo? Ele teve um trauma grave, está internado, mas não tem nenhuma infecção. Mas aí chama a atenção que ele tem um... Ele é positivo para bacilo grano negativo, resistente a uma droga de amplo espectro. Então, isso aqui é muito perigoso, né? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que evitar que outras pessoas tenham contato com esse germe, né? Eu não preciso tratar. Ele está... Ele é colonizado por um germe, uma bactéria, que é resistente a antibiótico de amplo espectro. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, porque se essa droga... Se essa bactéria se espalha pelo hospital, estamos lascados. Vamos ver as alternativas. Encaminhar o paciente a um centro especializado de trauma? Não. Letra B. Iniciar tratamento do paciente com antibiótico conforme o antibiograma? Eu não vou iniciar o tratamento, porque ele não está doente. Ele está... Ele tem colonização. Vamos lá. Letra C. Observar o quadro clínico do paciente e instituir precaução de contato. Aí está certo. Eu vou instituir a precaução de contatos, né? Para que essa bactéria não seja transmitida para outras pessoas. Então, letra C. Está certo. Letra D. Instituir precaução de gotículas e banho de clorexidina para o paciente? Não. Letra C. É o correto. 31. Letra C. Vamos lá. 32. Uma criança com 5 anos de idade precisa ser submetida a procedimento cirúrgico de pele. Considerando-se os agentes anestésicos locais, quais são os medicamentos a serem administrados em associação capazes de fornecer, respectivamente? O menor tempo de latência e o maior tempo de ação. Desses daqui, aí tem lá no curso Tipos Revalida, como você bem sabe, tem uma aula sobre anestesia local, né? E tem lá um quadrozinho, tudo direitinho, né? Sobre todos os anestésicos. E... Aqui está errado, né? Está faltando. Mepivacaína e Lidocaína. Quem é o que tem o menor tempo de latência de todos esses daqui? Quem tem o menor tempo de latência é a Lidocaína. Então, só poderia ser a letra B, porque o único que começa com Lidocaína é a letra B. E ele quer saber o maior tempo de ação da Mepivacaína e a Bupivacaína e a Cloroprocaína. Então, a Bupivacaína tem o maior tempo de ação. Então, a resposta é a letra B. Mas aí você já sabe que o que tem ação mais rápida é a Lidocaína. Tanto é que a Lidocaína é a que é utilizada, né? Então, não tem dificuldade por isso daí. A gente saberia da Lidocaína e aí só teria uma resposta possível, não é verdade? Então, a questão não foi a questão mais fácil do mundo, mas, pela lógica, a gente conseguiria responder. Deixa eu te mostrar aqui, como eu falei para vocês, aqui eu tenho o quadrozinho aqui da minha aula. Então, vê aqui, Lidocaína, o início da ação, 2 a 5 minutos. Aí, veja, a Mepivacaína, ela tem a duração de 50 a 120 minutos e a Bupivacaína de 240 a 480 minutos. Então, a Bupivacaína é a que tem a duração mais longa, né? Mas quem atua início da ação mais rápida é a Lidocaína, certo? O início da ação mais rápida é a Lidocaína e o que passa mais tempo é a Bupivacaína. Esse daí era o quadrozinho que eu falei para vocês, beleza? Então, por isso, Lidocaína e Bupivacaína. Resposta, letra B. 33. Um menino com 3 anos de idade é atendido na emergência de hospital público municipal em decorrência de tosse e febre. Sua mãe relata que o quadro se iniciou há cerca de 5 dias, com corizialina e que posteriormente surgiram tosse, que se tornou produtiva, e febre de até 38,5 graus. Nega antecedentes patológicos relevantes. Ao exame, o menino apresenta-se em regular estado geral, hipocorado, uma cruz em 4, desidratado, uma cruz em 4, anictérico e acionótico, com frequência cardíaca de 150 batimentos por minuto e frequência respiratória de 50 incursões respiratórias por minuto. A presença de tiragem subcostal, a ausculta respiratória revela estertores creptantes em base direita, a ausculta cardíaca e do abdômen sem anormalidades. A radiografia de tosse revela condensação em base direita, sem derrame pleural. Com base nesses dados, assinele a opção que apresenta o antibiótico de primeira escolha para esse caso. Então, ele tem 3 anos de idade, está na emergência, porque teve tosse e febre, iniciou há cerca de 5 dias, e agora ele tem tosse produtiva e febre alta. Ele apresenta-se em regular estado geral, está hipocorado, está desidratado, está taquicárdico, taquipinéico, e tem tiragem subcostal. Ou seja, isso é uma pneumonia grave. Isso é uma pneumonia grave. A gente tem que internar. Essa criança foi internada e foi dada a medicação intravenosa. Qual é a medicação intravenosa de escolha? Penicilina intravenosa. Resposta, letra A, fácil de me. Vocês já sabem disso, né? Está aí milhares e milhares de vezes que já foram colocadas essa questão. Às vezes ela pergunta o diagnóstico, às vezes pergunta o tratamento, mas o tratamento é a penicilina intravenosa. Resposta, letra A. Não tem nem o que comentar, né? Porque é uma questão direta. Pergunta o tratamento. Então, o tratamento é isso. 34. Uma paciente de 62 anos de idade comparece à consulta no Centro de Saúde com o laudo de exame de ultrassom pélvico. No laudo constam a descrição de um cisto de septação. Olha, vamos lá. Vamos às características do cisto. Presta atenção. Septação espessa. Ecogenicidade aumentada. Projeção papilar em ovário esquerdo. A ausência de acite e outros achados. Medidas uterinas e de ovário direito normais. A paciente acrescenta que desconhece histórico familiar de cistos ou tumores de ovário. Considerando o caso clínico, apresentar a sinal é a opção correta. Olha essas características, né? Septação espessa. Ecogenicidade aumentada. Projeção papilar em ovário esquerdo. Vou perguntar pra você. Essas características daí, sem você nem saber, são características de benignidade ou de malignidade? O que você acha? De malignidade, né? Septação espessa. Ecogenicidade aumentada. E projeção papilar. Projeção papilar, meu amigo. Isso daí é característica de malignidade. Agora vamos ver as alternativas. Letra A. As características ultrassonográficas são de alto risco para malignidade. Oxe. É não, menino. Como é que eu não vou marcar essa? Tá certo, letra A. Vamos ler a letra B. As características ultrassonográficas correspondem a processos não neoplásicos ou fisiológicos. Que conversa é essa? Letra B. Tá errado. Letra C. As características ultrassonográficas são inespecíficas para classificar risco de malignidade? Aí é brincadeira, né? Letra D. O exame de ultrassom... Olha que viagem agora. O exame de ultrassom não é adequado para avaliação de características de massa anexial. Eita, só é. Só é ele, né? Não é nem outro. É ele mesmo. Letra D. Tá errado. Então, resposta. Letra A. Fácil de merda. Quem quiser ver a questão na tela, venha para o YouTube. A gente tá aqui ao vivo no Instagram e no YouTube. Quem quiser ver as questões, é só ir para o YouTube. Ok? YouTube, meu amigo. Estamos aqui no YouTube. Ah, eu quero ver as questões. Venha para o YouTube. É não? YouTube. É só ir lá no meu canal do YouTube. Nós estamos ao vivo no YouTube. 35. De acordo com o caderno de atenção básica número 32, publicado pelo Ministério da Saúde, durante a consulta de pré-natal de risco habitual na Unidade Básica de Saúde, quais exames complementares devem ser solicitados no primeiro trimestre da gestação, independente da condição clínica ou social da paciente? Quer saber os exames? Segundo o caderno número 32, os exames que têm que ser solicitados no primeiro trimestre. Vamos ver aí. Letra A. Hemograma, tá certo. Pipagem sanguínea, tá certo. Infator RH, tá certo. Glicemia de jejum, tá certo. Testes de rastreamento para cifres, ok. HIV, ok. Citomegalovírus, não, meu amigo. Citomegalovírus não tem rastreamento. Letra... Aqui, letra A, tá errado. Letra B. Hemograma. Pipagem sanguínea e infator RH. Teste de tolerância oral à glicose. Tá errado. Teste de tolerância oral à glicose não é no primeiro trimestre. É entre 24 e 28 semanas. Letra B, tá errado. Letra C. Primeiro exame, né? O primeiro trimestre não é isso aí, não. Hemograma. Tipagem sanguínea e infator RH. Glicemia de jejum. Teste de rastreamento para sífilis. HIV, toxoplasmose e hepatite B. Exame de urina, pirocultura. Letra C. Perfeito, tá certo. Letra D. Hemograma. Tipagem sanguínea e infator RH. Glicemia de jejum. Teste de rastreamento para sífilis. HIV. Citomegalovírus. Não. Tá errado. Letra D. Letra D tá errado. Então, resposta. Letra C. Fácil de mé, menininho. Eita, Jesus. Letra C. Fácil, hein? Ó. Tem pessoas... Aí o doutor digo... A imagem está embaçada, doutor. É porque você tem que aumentar a qualidade do seu vídeo, doutor. Não é porque a imagem está embaçada. A imagem é a imagem. 720 é a qualidade. Então, aumente aí a qualidade do seu vídeo, que vai melhorar aí. Vai em configurações e vai melhorar a qualidade. 36. Os principais componentes da avaliação laboratorial da anemia, são a contagem de reticulócitos, o esfregaço de sangue periférico, os índices eritrocitários, os estudos nutricionais e, em alguns casos, o aspirado e a biópsia de medula óssea. A contagem reticulócitária, corrigida ou absoluta, aumentada, pode sugerir como etiologia da anemia. Então, ele quer saber qual é a causa, a etiologia da anemia, certo? Da anemia, que tem reticulócitos aumentados. Vamos ver aqui, das causas que ele deu, qual seria que teria reticulócitos aumentados. Vamos ver aqui. Deficiência de vitamina B12 vai dar uma anemia macrocítica. Essa daí não tem. É hipoproliferativa. Os reticulócitos estão diminuídos. Então, a letra A está errada. Letra B. Aplásica de medula óssea. Como é que os reticulócitos vão estar... Aplasia de medula óssea. Como é que vão estar aumentados os reticulócitos numa aplasia de medula óssea? Pelo contrário, eles estão diminuídos. Tem menos reticulócitos. Então, a letra B está errada. Letra C. Deficiência de G6PD. A deficiência de G6PD eu vou deixar aqui, por enquanto. Letra D. Hipotireoidismo. Hipotireoidismo é uma doença crônica, não é verdade? Anemia de doença crônica é o quê? Normocítica, normocrômica e hipoproliferativa. Então, a letra A é hipoproliferativa. A letra B é hipoproliferativa. E a letra D é hipoproliferativa. Só poderia ser a letra C. Só essa que poderia ser. Aí, o que acontece? Veja. A pessoa que responde uma questão dessa, diz Isso foi uma questão difícil. Oxe, que conversa é essa? Eu já, eu tenho que, obrigatoriamente, eu tenho que saber que uma anemia macrocítica por deficiência de vitamina B12 é uma anemia hipoproliferativa. Uma aplasia de medula óssea é uma hipoproliferativa. E de doenças crônicas também é hipoproliferativa. Então, a única possibilidade é a letra C. Não é que eu tenho que saber a deficiência de G6PD. É por exclusão. Só poderia ser essa. Mas, de qualquer forma, a deficiência de G6PD é uma das causas de anemia hemolítica. Então, tá certo. Anemia hemolítica vai ter os reticulócitos altos. Resposta, letra C. Fácil demais, menino. Só por exclusão, responde fácil. Eita, mamão com açúcar. 37. Uma mulher com 42 anos de idade, levada ao pronto-socorro de hospital de nível secundário para atendimento, relata ter sofrido choque elétrico ao encostar inadvertidamente em fio caído na rede elétrica. Da rede elétrica. Ao exame físico, apresenta orifício de entrada da corrente elétrica na mão direita e de saída em joelho esquerdo, com tratura da mão e do cotovelo direito, assim como sinais de trombose de vasos sanguíneos superficiais do membro superior direito. Queixa-se de dor e apresenta urina escura. Olha, veja que tá tendo várias complicações, né? Tá tendo alterações vasculares por causa do choque. Com base na história clínica da paciente e nos dados de exame físico, a conduta inicial indicada é, letra A, faciotomia, reposição hídrica por via oral, radiografia de membro superior direito e a observação no pronto-socorro. Olha, veja. Faciotomia a gente faz quando tem síndrome compartimental, né? Se ele tivesse falado em síndrome compartimental, a gente poderia pensar em faciotomia. Aqui não tem nenhum síndrome compartimental, pelo que ele falou. Então, letra A tá errado. Letra B. Sondagem vesical, pesquisa de mioglobina na urina, analgesia, monitorização eletrocardiográfica, internação hospitalar. Vamos ver a outra. Letra C. A avaliação do cirurgião plástico, considerando que a superfície corpórea queimada corresponde a 9%. Olha, veja. Por quê? Essa até é engraçada. A avaliação com cirurgião plástico. Isso a gente não vai fazer, né? A gente tá falando de SUS, não faz sentido nenhum. Vamos pra próxima. Letra D. Reposição com fluidos endovenosos, monitorização eletrocardiográfica, transferência para centro especializado em grandes queimados, após a estabilização. Aí tá certo. Porque queimadura elétrica, principalmente grave, é um índice de paciente grave, né? E paciente grave tem que ser encaminhado para o centro de grandes queimados. Então, resposta, letra D. Massa! Fácil, bem-me, menino. Tá vendo? Essa daqui, ó, tá faltando. Não é internação hospitalar só. Eu tenho que encaminhar para o centro de grandes queimados. Aí você fala assim, Rafael, mas ou é um ou é outro, Rafael? É verdade, é verdade. Mas a letra D tá mais completa, né? Monitorização eletrocardiográfica, transferência e após a estabilização. Reposição de fluidos endovenosos. Não é verdade? Aqui na letra C, por exemplo, ele não fala de reposição de fluidos, né? E a gente sabe que a gente tem que fazer. Então, letra B não seria. Não é verdade? Tá certo. É um paciente de alto risco aí, tem que ser encaminhado. Resposta, letra D. 37, letra D. 38. Um menino com 10 anos de idade com diagnóstico prévio de epilepsia, de difícil controle, em trigina e topiramato, está sendo atendido em sala de emergência de hospital de referência terciário, com quadro de mal convulsivo. A crise teve início há 20 minutos, em casa, sem desencadeante definido. A glicemia de entrada foi de 120. Está com acesso venoso periférico, com fonte de oxigênio, catéter de 2 litros por minuto. Saturação transcutânea de 95%, pulsos distais amplos, tempo de enchimento capilar de 3 segundos, auscultas pulmonar e cardíaca normais, sem lesões de pele. Inicialmente foi administrado de azepínico, 3 doses, por via endovenosa, sem melhora dos abalos, mantendo-se hipertonia, desvio ocular e salivação. Optou-se por iniciar hidantalização com fenitoína, administrada em velocidade de 50 mg por minuto. seguindo o protocolo de tratamento de mal epilético, caso não haja reversão da crise, quais são, respectivamente, a opção terapêutica a ser adotada e o principal risco do seu uso? Veja, já caiu essa questão, só que a pergunta era, qual é a primeira droga? Aí a resposta era fenitoína. A pergunta agora é, qual é a segunda droga? É fenobarbital. Propofol, midazolam e teopental são drogas lá na frente, não é o que a gente vai dar agora. Então a resposta é fenobarbital. Resposta é letra D. Isso é fácil demais. Questão repetitiva, já várias vezes já caiu isso. Então você já sabe que é uma questão prevalente, certo? Entendeu aí? Resposta é letra D. Não é não? 38 letra D. Menino. Então, olha, o que você presta, quando você veio fazer as questões, tem algumas dicas que eu quero dar para você agora. Preste muita atenção no que eu vou lhe falar. Olha, veja, eu não tenho conhecimento de todas as questões. Isso não existe. Ninguém tem. Ninguém tem conhecimento de todas as questões. Isso não existe. Ninguém é especialista em todas as áreas. Isso tem que ficar muito claro na sua cabeça. Por que eu falo isso? Porque 90% das pessoas que me mandam perguntas, elas mandam perguntas que são específicas de especialista. Então o cara quer saber uma coisa muito específica que não faz nenhum sentido ter esse conhecimento para a prova do Revalida. Algo acontece. Quando o cara faz isso, ele me mostra que ele é uma dessas pessoas que vai brigar com as questões. Então a minha preocupação quando o cara me manda essa pergunta não é responder a pergunta da pessoa. É fazer ela enxergar que esse tipo de atitude vai levar ela para o buraco. Porque não é com conhecimento que a gente ganha o Revalida. Não é com conhecimento. Porque as questões, elas dão margem para mais de uma resposta. Na maioria, em grande parte das vezes. Na maioria não. Mas em grande parte das vezes, dão margem para mais de uma resposta. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter a malandragem da prova. Não é só conhecimento. Conhecimento é parte. Mas a malandragem da prova é muito importante para resolver as questões. Se a gente não tiver malandragem com as questões, a gente não consegue. E a gente fica brigando com as questões. Então você já tem... Olha, uma pessoa que entende a malandragem das questões, ela não briga, já vai direto, já responde o que é que o Revalida quer. E mesmo que a questão seja anulada, ele respondeu a que era a alternativa que o Revalida queria que ele respondesse. Então, meu amigo, o segredo todinho é ver as questões anteriores. Resolver todas as questões do Revalida. Rafael, mas as questões de 2011, 2012, 2013 estão muito velhas. Não servem como conhecimento. Quem disse isso para você, meu amigo? Quem falou um negócio desse? A gente não está analisando o conhecimento da questão. Não é o assunto que nós analisamos quando fazemos questões do Revalida. mas é o perfil de pergunta que o Revalida faz. Então, para eu resolver de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, é para eu ver o que foi já perguntado. Então, o que o Revalida costuma perguntar? É isso que eu tenho que analisar. Agora, se a questão é velha, o que eu faço? Eu pego um material novo e atualizo a questão. Não tem problema. Não tem que ter medo disso, não. O povo tem medo de questão. Medo de não saber como era antigamente. Eu não tenho que saber como era antigamente. Eu tenho que saber como é hoje. Agora, quando eu olho para a questão, a questão antiga, eu vou ver. Mas o que ele perguntava em 2011? E você vai ver que em 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 e 22, ele pergunta os mesmos temas da mesma forma. Ah, então por que muda? Muda porque os temas atualizam, mas a pergunta é a mesma. Pode ser que a resposta seja diferente porque o tema atualizou, mas a pergunta é igual, meu amigo, é a mesma coisa. Então, sabendo as perguntas que são feitas, sabendo o que é perguntado, você vai ser tranquilo. Por isso que eu estou dizendo, faça as questões do Revalida milhares de vezes, o máximo de vezes que você conseguir fazer. Olha, a gente fez agora o curso para a prova prática, eu fiz o meu curso para a prova prática, montei sete turmas. Do checklist que nós fizemos, simplesmente repetiram sete dos dez. Olha, pelo amor de Deus, sete dos dez checklists da prova repetiram exatamente igual ao checklist que a gente treina. Veja, você já tem sete dos dez. Em 2001, foram oito dos dez. Bicho, pelo amor de Deus. Então, não tem segredo. É isso que eu estou dizendo para vocês. Tem que estudar de um jeito maroto, do jeito malandro. Não é estudar para ter conhecimento, minha gente. A gente não vai ser especialista em todas as áreas. Quem estiver passando isso para você, ele está errado. Infelizmente, é assim, porque o Revalida não avalia o seu conhecimento. Então, seja malandro na hora de resolver as provas. Tem questão que é impossível de responder. Eu tenho que aceitar, eu não posso ficar tentando que o Espírito Santo me mande a resposta que não vai mandar. A gente vai fazer essa questão 39 e depois a gente vai fazer a 40. E aí você vai ver, pelo amor de Deus, que não tem sentido uma questão dessa que a gente vai fazer. Mas vamos lá, vamos fazer a questão 39. Diz assim, uma paciente com 25 anos de idade, casada há 3 meses, usa dispositivo intuterino, DIU, como método anticoncepcional. Procura consulta em centros de saúde com queixo de corrimento vaginal abundante. Refere que a secreção é amarelada, que sente ardor e dor, que piora na relação sexual. Ao exame ginecológico, é observada hiperemia de genitais externos e de parede vaginal, com presença de secreção amarela desverdeada, com pequenas bolhas, não aderida à parede vaginal, além de colo uterino com colpite e aspecto de morango, colpite tigróide. Nesse caso, o exame a ser realizado e o seu resultado mais provável são respectivamente. Corrimento é uma vulvaginite que tem hiperemia, alteração da dor durante a relação sexual, eu poderia até dizer que tem um cheiro, característico, colpite tigróide e útero, o colo do útero em aspecto de morango. Isso é o quê? Isso é tricomoníase, meu Deus do céu. Quantas vezes fizemos questões sobre isso? Letra A, exame de secreção vaginal com coloração de grã, observadas cluceus. Não, cluceus é vaginose, aqui é tricomoníase, então a letra A está errada. Letra B, cultura de secreção vaginal, observando o crescimento de streptogalactiae. Não, menino, tem nada a ver. B não tem nada a ver. Letra C, exame afresco de secreção vaginal, observados parasitas flagelados com movimentos pendulares, aí está certo. Olha aí, letra C é a resposta. Né? Letra D, exame afresco, secreção vaginal com hidróxido de potássio, observadas pseudoífas. É cândida? Não, é não aderido às paredes, ó, a secreção é não aderida às paredes. Não é cândida, meu amigo. Nem é vaginose, nem é agalactiae, e nem é cândida. É tricomonas, resposta, letra C, fácil de né, menino. Eita Jesus. Vamos lá, 40. Pronto, esse é o que eu estou dizendo para vocês, ó. Esse tipo de questão não tem o que fazer. É aquela questão que é os 10% das questões perdidas. Então, como eu sei que ela é perdida, se eu acertar, maravilha, no chute. Mas isso aqui nem existe na literatura que a gente tem que estudar. Isso aí não existe. Uma questão dessa é um absurdo uma pessoa colocar uma questão dessa. Vamos lá, 40. Uma comunidade ribeirinha vive próximo de uma barragem que está sendo construída em um rio. Está construindo uma barragem. Uma das consequências ambientais desse represamento das águas é a redução do nível do rio, o que prolonga do período de águas baixas vazantes na região. Em contrapartida, a construção da barragem, a empreiteira e os entes públicos associados na sua implantação promoveram ações que eliminaram o desmatamento no entorno dessa comunidade, que é atendida por uma equipe de saúde da família. O método de família e comunidade da equipe pretende realizar uma ação educativa para alertar os moradores locais quanto aos impactos da mudança ambiental na saúde. Nessa situação, qual problema de saúde esse médico deverá abordar, considerando-se provável aumento em sua frequência? Letra A, acidentes ofídicos. Letra B, acidente com a raia. Letra C, acidentes escorpiônicos. Letra D, intoxicação por mercúrio. Vamos começar de baixo para cima. Intoxicação por mercúrio não faz sentido, porque a água e tudo isso vai ser tratado, então a barragem vai ter tratamento, então intoxicação por mercúrio não faz sentido. Letra D não seria. Acidentes escorpiônicos. Então o escorpião ele aumenta em lugares úmidos, então também não faria sentido, né? A gente pensar úmidos e quentes, então pela criação da barragem não aumentaria os escorpiões. Então a letra C também está errada. Ficamos entre a letra A e a letra B, então exclui duas. Veja, vamos lá, vamos pensar. Letra B não faz o mínimo sentido. Ah, o que foi que eu pensei quando eu fiz essa questão? Mas a raia não é no mar? Eu pensei isso. Quando eu fiz essa questão eu disse, ó, não é a raia porque a raia é no mar. Aí já pulei a raia e marquei acidentes ofídicos. Ou seja, por cobras. Acidentes ofídicos, aí o dektá. A barragem pode aumentar os acidentes ofídicos, então essa estaria certa. Agora, acidente por arraia, aí o dektá. Existem arraias que são de água doce. Olha, eu não sabia disso, nunca soube na minha vida que existe a raia de água doce. Então pode sim também aumentar os acidentes com arraias. Agora veja, eu não saberia isso nunca na minha vida. Sei agora que fiz a questão. Essa é uma questão que é chute, meu amigo. Não existe nem lugar para você estudar um negócio desse. uma pessoa que faz um negócio desse, pelo amor de Deus, é uma questão que a pessoa devia até ter vergonha de fazer uma questão dessa. Como é que a pessoa faz? Essa é para o cara perder ponto. Como é que o cara faz um negócio desse, pelo amor de Deus? É um miserável um cara desse que fez essa questão. Não, pelo amor de Jesus Cristo. Não faz o mínimo sentido. E no caderno de animais peçonhentos do Ministro da Saúde, não tem acidentes com arraia. ainda pior ainda. Se tivesse acidente com arraia, aí a gente não podia dizer nada, mas não tem. Ô, Jesus. Então, a letra B é o gabarito da questão. Mas a letra A também poderia ser, acidentes zoofíricos também aumentariam pelo uso da barragem também. Não foi anulada, o gabarito é a letra B, mas, se vocês procurarem, também poderia ser a letra A a resposta. Então, tem duas respostas aí nessa questão. Agora, o gabarito é a letra B, mas poderia ser a letra A ou a letra B. Sabendo que existe a raia de água doce, que eu não sabia. Meu Deus. Não sabia, não. Mas, é vivendo e aprendendo. Pronto. Esse é os 10%. Que eu não faço a mínima questão de acertar. Isso aí seria no chute. Porque esse daí, veja, isso não é nem conhecimento e nem malandragem. Isso aí é impossível de você acertar se você não soubesse da informação. Esse daí não tinha condição, a mínima condição de você acertar. Pronto. Das 10 que fizemos hoje, essa daí fica aí para vocês. Certo? Olha aqui. No Pará tem muitos acidentes com a raia. Aí tinha que ser uma pessoa que tivesse contato, que tivesse na localidade para poder entender sobre isso. Ok, meus amiguinhos? É isso aí. São as nossas 10 questões. Eu espero que vocês tenham gostado da live. Espero que tenha feito sentido para você. Papai do céu, abençoe todos. e nos vemos nas nossas próximas lives. Até mais. Tchau. Sim, se você gostou da live, escreva aí hashtag live top para eu saber que você gostou da live. Escreva aí hashtag live top para eu saber que você gostou e nos vemos aí na nossa próxima live. Já está terminando a semana, graças a Deus. Ô, Jesus. Terminando. Tchau. Até mais. Tchau. Obrigado.